O Exército Brasileiro participa de mega operação nas fronteiras entre Brasil, Guiana Francesa e Suriname. Mas antes da gente falar sobre essa notícia, antes da gente aprofundar nesse caso, peço você que deixe seu like, também se inscreva no canal se não for inscrito e ative o sino da notificação, pois assim você recebe todas as notificações de vídeos e terá aqui com exclusividade, primeira mão, os vídeos do canal Geomilitar BR. Então, bem-vindos, vamos lá! Mais de 750 militares, 59 viaturas, 13 embarcações e duas aeronaves participaram da operação realizada na fronteira entre Guiana, Francesa, Suriname e Brasil, denominada de Operação Grão-Pará. E essa operação visa a coibição e também o fechamento de garimpos ilegais dentro das imediações das florestas brasileiras, também da Guiana Francesa e Suriname. Então, é uma operação visando a proteção e a defesa da floresta e também a defesa das fronteiras desses países. O fato foi divulgado no Twitter do Exército Brasileiro. Como você pode ver, as informações são todas oficiais vindas do próprio Exército. Segundo o Exército Brasileiro, também houve a participação em algumas partes da operação de militares da Guiana Francesa. Então, o Exército vem coibindo essas práticas na fronteira, a destruição ambiental e também as práticas dos crimes da retirada de materiais preciosos do território nacional sem o consentimento do Estado. Então, os garimpos foram destruídos, os materiais destruídos. Também a apreensão, que é rotineira, realizada pelas Forças Armadas. Então, a mega-operação contando com mais de 750 militares e foi divulgada pelo Exército Brasileiro. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostou novamente, peço, deixa seu like. É grátis e você ajuda demais o trabalho do canal. Fiquem com Deus. Até a próxima e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho